Nós estamos aqui com o projeto de energia sustentável e limpa para a transformação da energia solar, a captação da energia solar para o carregamento da nossa bateria. A bateria, ela tem uma carga de 12 volts em corrente contínua. Em corrente contínua. E essa corrente, ela é transformada em corrente alternada para o funcionamento de qualquer equipamento eletrônico que receba 110 e 127 volts. Usamos um microprocessador para fazer a transformação dessa energia. O transformador executa a transformação da energia. Pode ver que na entrada, a entrada está sendo de 12 volts com a saída de 127 volts. A frequência está sendo executada em 60 hertz para qualquer equipamento eletrônico. E aqui a gente está demonstrando a oscilação da corrente. Esse é um projeto de energia sustentável e limpa de transformação de 12 volts recebido por uma bateria e transformada em 127 para uma corrente alternada.